De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, mais de 2,5 milhões de pessoas estão inscritas no concurso público nacional ou em nem dos concursos, como também é chamado. Na capital maranhense, são 45.724 pessoas no total. As provas serão aplicadas em 228 cidades do país no dia 5 de maio. Segundo o cronograma divulgado pelo governo federal, os candidatos vão responder as questões em dois turnos. Pela manhã, as provas deverão ser respondidas em duas horas e meia. Os portões serão abertos às 7h30, com o início da aplicação do questionário, às 9h. À tarde, o tempo para responder as questões será de 3h30, com os portões sendo abertos às 13h e o início da aplicação da prova às 14h30. Estão sendo ofertadas 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal, essa primeira etapa é classificatória e eliminatória. Mas quase 20 mil pessoas vão poder ser consideradas aprovadas, já que serão formados cadastros de reserva com pelo menos o dobro do número de vagas disponíveis. Depois da prova, os aprovados terão novas avaliações. Os candidatos negros e indígenas vão passar por um procedimento de verificação. Já os candidatos com deficiência, por perícia médica. Os locais de provas dos inscritos ainda não foram divulgados pelo governo federal.